Os vereadores de Jundiaí se reuniram em sessão extraordinária para votar projetos e moções relacionados ao combate à pandemia do coronavírus na cidade. Os dois principais projetos da pauta eram os que reduziam os salários dos vereadores, do prefeito, do vice, dos gestores e dos cargos em comissão. A gente tem conversado já desde o início da pandemia essa questão da redução junto com a prefeitura. Nós esperamos para a gente fazer o anúncio em conjunto, o projeto chegou na casa e votamos em conjunto, do executivo com o legislativo. Então a intenção é colaborar com a sociedade nesse combate, que essa economia possa ajudar na compra de respiradores, máscaras, álcool em gel, EPIs, enfim, diversos, para que a gente possa dar também o exemplo aqui como vereadores. Então nós também fizemos a redução dos nossos diretores e também assessores aqui na Câmara. Os dois projetos foram aprovados por unanimidade. A Câmara Municipal de Jundiaí, ela vem fazer um gesto, um gesto que eu gostaria muito que os outros agentes políticos acompanhassem, fazer a sua participação nesse processo da pandemia, trazer a responsabilidade que é nossa também de participar pelo processo. Nem tanto financeiramente, mas como um gesto, um gesto também de fazermos a redução do nosso subsídio para quê? Para que esses investimentos sejam feitos principalmente na área da saúde. O vereador Gustavo Martinelli, que já foi presidente da Câmara, lembra que o Legislativo Municipal sempre teve uma gestão enxuta e que já é habitual economizar e devolver recursos públicos. A Câmara Municipal de Jundiaí é uma Câmara referência no Estado de São Paulo, pelo Tribunal de Contas do Estado, uma Câmara que é referência para outras cidades. Nós sempre geramos uma economia aqui no Poder Legislativo, quando estive como presidente foram 21 milhões de reais destinados para a saúde, para o Hospital São Vicente. Também pensando na prevenção da disseminação da Covid-19 em Jundiaí, os vereadores aprovaram o projeto de autoria de todos os parlamentares, que obriga as empresas a fornecerem máscaras de proteção e álcool em gel aos seus funcionários. Com a abertura paulatina dos comércios, das empresas, algumas empresas já funcionando, alguns comércios também, para que se higienize, para que se colabore com o funcionário cedendo máscara e cedendo álcool em gel, tanto para a proteção do funcionário como para a proteção da pessoa que está sendo atendida ou usando o transporte público, banco, etc. Também foi aprovada a moção que pede ao governo estadual a suspensão ou prorrogação das parcelas do financiamento imobiliário das unidades do CDHU. E a gente apela ao governo para que olhe nesse momento, porque ou a pessoa paga a sua prestação e ela come. Então, para nós, é importante hoje, até passar essa pandemia, que ela coma e que depois o governo ache uma maneira, igual outros comércios estão fazendo, de pagar isso para o final das suas prestações para ajudar essas pessoas. Outra moção aprovada é a que pede ao Ministério da Saúde a inclusão na prioridade de vacinação contra o vírus influenza dos profissionais que trabalham em farmácias e consultórios odontológicos. Os farmacêuticos, os práticos, tudo que eu falei, eles estão expostos a contrair algum tipo de vírus, bactérias. Então, eu pedi essa moção de apelo que ele inclua em uma próxima campanha, que seja essa classe que tenha também a prioridade, igual os outros profissionais de saúde. Os vereadores também aprovaram a criação de uma comissão especial para analisar a situação econômica de Jundiaí diante da pandemia. E a comissão, ela tem o intuito de receber as entidades, os órgãos de classe, para discutir e planejar a reabertura num futuro próximo dessas atividades. Esse é o grande objetivo que a comissão tem, de poder encaminhar junto à prefeitura, quais seriam os modelos, a forma de trabalho que os comércios poderão abrir. A Câmara continua trabalhando em regime especial, com atendimento não presencial ao público por e-mail e telefone. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti